Vocês pensaram que eu não vou rebolar minha bunda hoje? Pensaram certo, que eu não vou rebolar minha bunda hoje Oi gente! Eu tô aqui de novo pra gravar uma playlist de música E a primeira música vai ser do MC Niaque O que é o nome? Na Raba Toma Tapão Na Raba Toma Tapão Então solta a música DJ O DJ sou eu Eu vou ter que soltar a música Marquinhos Marquinhos WF O brabo de BH É o Niaque chega em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Se eu não me arrumar problema Tu pediu... Tu com pressão Então vai já se preparar Na Raba Toma Tapão Vamos pra segunda música A segunda música é do MC Nuan Com a Marília Mendonça Com a Mariana Marais Como você preferir chamar Foi você que terminou comigo Agora vem pedir pra eu ter juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Você tá sem moral comigo Vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não Cuidou da gente Confesso que chorei Duro demais em mim Eu segurei sozinho Foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar A terceira música da nossa playlist É aquela Tuts Tuts Quero Ver Não fique estressadinha Calma amor não se exponha Você é tipo pantufo em casa Em casa é gostosinha Mas fora passo vergonha Mas fora passo vergonha Mas fora passo vergonha Mas fora passo vergonha Hoje eu fico com a outra pessoa E você Tudo, 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 tudo Quero vergonha Então gente Essa foi a playlist Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha E me siga no Instagram E é isso Acabou o vídeo